Fala galera, isso é Lucas e Eduardo pra vocês, vamos lá! Graçom, um copo com gelo pra esfriar o desespero e pra esquentar uma garrafa de uísque Tô bebendo o dia inteiro só pra espantar o medo e só paro quando eu cair na blitz Vou dizer pro guarda que tô bebendo por amor, me alge, me prenda por favor Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão que é pra amenizar Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão que é pra amenizar Garçom, um copo com gelo pra esfriar o desespero e pra esquentar uma garrafa de uísque Tô bebendo o dia inteiro só pra espantar o medo e só paro quando eu cair na blitz Vou dizer pro guarda que tô bebendo por amor, me alge, me prenda por favor Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão que é pra amenizar Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão que é pra amenizar Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia É muita sofrência pra quem quer curar, toco um safadão que é pra amenizar Tô ouvindo o pavo na delegacia, Simone e Simaria rola noite e dia